Mais uma agenda marcada, amanhã a gente vai estar aqui com o Piveta Piveta vai vir aqui amanhã, amanhã é terça, quarta-feira Amanhã é quarta-feira o Piveta vai estar aqui com a gente Depois de quarta-feira, na segunda-feira O Mauro e o Sirineu também vão estar aqui com a gente, pessoal É, galerinha, a gente começou a entrevistar essa galera Vamos até o final agora Única pessoa que infelizmente não respondeu a gente A gente mandou mensagem de tudo que é tipo de jeito pra ela Ela não respondeu, não mandou nem sim, nem não Infelizmente foi a Fabiola, né A Fabiola não falou nada Ela literalmente mandou mensagem pra todo mundo que conhece ela Mandaram mensagem pra ela Não respondeu, ó Então eu acho que a Fabiola é a única que não vai vir Nesse período, então infelizmente, né Mas tá bom, ela tem os motivos dela E vamos que vamos Que amanhã tem Piveta, segunda-feira tem Mauro e Sirineu É, galerinha Comprei um videogame de TV, sabe Comprei os controlinhos já, tudo prontinho Minha filha tava com muita vontade de jogar esses negocinhos Ela joga na TV, sabe, galera Daí, só que na TV a gente coloca ela pra ela Só que não tem joguinho, ela fica vendo no YouTube Daí a gente falou, vamos comprar um negocinho de jogo Só que comprar Playstation, essas coisas pra ela Hoje em dia, bobeirão vai jogar Playstation Vou comprar Playstation 5 de 6 mil reais Pra ela jogar o controle no chão Eu falei, vamos ver aqueles lá de USB Daí falei, vamos comprar uma de USB Ela falou, vamos Daí, ó, peguei um de USBzinha aqui, ó O rapaz ali Vamos ver se é bom, né Eu não sei se é bom, nunca testei Ele falou que é bom Funciona nos jogos normais Tem 30 dias de garantia Então tem bastante coisa Agora tem que testar, né, vamos ver E aí, galera Ó o gamezinho, ó Crash Royale Acho que é Crash Royale, você não sabe? Não Crash, 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 é Crash alguma coisa É só Crash O jogo do Play 1, galera Negócio antigo, ó Fala, rapaziada E aí, pessoal É que a maioria dos comerciantes hoje estão fechando as portas E quando eu digo fechando as portas De fechar mesmo De encerrar o comércio que eles tinham há anos Anos E agora estão parando Por que que isso está acontecendo? É... Primeiramente, galera Até o Ike Batista falou numa frase Em algum podcast que ele foi Ele falou assim Ah, só os grandes varejistas É... A maioria vai ser engolida Os comércios de varejo Como é que você vai competir com a Amazon? A Magazine Luiza, ele falou que foi a última onda Que pegou comprando aquele... Mais um aplicativo de... De marketplaces E... Em partes eu realmente concordo com ele também Também tem uma coisa interessante Num ponto que ele tocou Que foi assim Mas e os pequenos comerciantes? O cara perguntou Os pequenos ainda vão sobreviver Os pequenos ainda... Existem muitas cidades no Brasil Com pequenos comércios Hoje a casa do jeans Ela é um pequeno comércio Ela não é um comércio gigantesco do varejo Ela é um pequeno comércio Então o que que acontece? Ah, só por isso que a gente vai sobreviver A gente tem que ser pequenos negócios Não posso crescer Mas então vai dar ruim? Eu vou ficar sem um comércio pra mim? Não, não é assim, galera Mas uma coisa que eu tô vendo muito É... Marisa, loja Não é Maria Luiz É... Marisa Lojas Marisa 90% fechando Polishop 90% fechando Agora abrindo com franquia Pra tentar reestruturar Não sei Será que o cara deixou de cuidar? Parou? Não sei Enfim A maioria dos comércios de varejo Estão fechando Porque hoje Você vai fazer uma compra Você compra na tua casa Você faz um pedido Amanhã tá na tua casa Vou dar um exemplo aqui Bem prático Ó Esse cabide Tá vendo esse cabide aqui? Onde você acha que eu comprei? Comenta aí Mercado Nível Sabe quanto que eu paguei nesse cabide? Vou dar um exemplo pra vocês Bem prático Esse cabide aqui, ó Eu paguei nele Foi... É que tá... É que tem uma certa quantidade Por x preço Mas deu menos de um real Menos de um real Por esse cabide Agora me fala Se você vai comprar aí na loja Acho que esse daqui Ele saiu 60 centavos 50 centavos Se você vai comprar uma desse na loja No mínimo é dois reais No mínimo Esse daqui é de acrílico Bonitinho assim, ó Decoradinho E por que essa diferença Tão grande de preço? Porque também não tem Muita concorrência Nessa parte, né? Assim, quer dizer Tem muita concorrência Nessa parte Não é que não tem Tem muita concorrência Nessa parte Tem muita gente que fabrica A mesma coisa Sabia? Tem diferença? Não tem Alguns até tem um detalhezinho Aqui Um negocinho aqui Alguns são de madeira Esteticamente mais bonito Pode ser que seja mais caro Os de madeira Eu tenho os de madeira aqui Que são na loja Doze reais cada um No mercado livre É seis reais cada um Você entendeu? Então, é Tem muita gente comprando Online Ao invés de comprar O físico Só que Ah, puto Então todos os comércios Vão ter que fechar? Não adianta mais Eu criar um comércio Hoje em dia? Vai valer a pena? Vai valer a pena Eu digo Por experiência própria Faz seis anos Que a casa do Dinho Me sustenta Sustenta eu Minha família Paga Já, ó A casa do Dinho Já pagou BMW Apartamento Terreno Já pagou Como que você imagina a casa do Dinho? Já pagou A casa do Dinho Porque eu nunca saí daqui Pra trabalhar em outro lugar Já pensei? Já Mas sabe qual que é Sabe o que acontecia? Eu pensava assim Pô Vou sair daqui Vou trabalhar em Alguma loja Cara Nem salário de gerente 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 Quanto ganhou de gerente De uma loja Aí vai Três mil Estourando Quatro mil Acho que não chega nem a quatro Eu acho que não chega a quatro mil Vale a pena? Eu acho que não Por quê? Galera Quatro mil reais Hoje Só pra vocês terem uma noção Hoje O meu convênio É mil reais Mais uns custos Que eu tenho hoje Meu Dá uns três e meio Casa Vida Tá Convênio Atirar escolar Pra criançada Hoje eu comprei um videogame Paguei cem reais É custo também no mês Não dá pra falar que isso não é custo Porque é sim Então Pizza Pô Final de semana Galera Que tem uma pizza Eu vou falar Não, pra turma ali em casa Não Pouco uma pizza Entendeu? Então O comércio Dá pra ser sustentado Dá pra ganhar dinheiro Dá pra ganhar dinheiro Só que você tem que ser diferenciado Por exemplo O jeans O jeans é que uma coisa Experimentar Uma coisa Experimentar Até Criarem Algum tipo De comércio Que Entregue Deixe na casa Depois vai buscar Só pra pegar Algo que O que deu certo Que foi vendido O jeans nunca vai parar De ser vendido Por quê? Porque eu levo na casa da pessoa Eu pego várias peças aqui E levo na casa da pessoa Eu falo Experimenta aí Eu vou esperar aqui fora do carro Nem que seja 10, 20, 30 minutos Não tem problema Eu espero aqui A pessoa vai Pega a mercadoria Leva pra dentro Experimenta Volta lá fora E fala Deu certo Essa, essa e essa Quanto deu Quanto deu? 400 reais Matou Fechou 400 Então Se tira 200 Então Isso numa vendinha só Tem dia que eu faço 10 vendas dessa Você tá me entendendo? Então assim Ai, mas a galera Comprou tudo hoje Pela internet Tem muito produto Realmente O pessoal Comprou na internet Mas tem o efeito contra Também, galera Tem o efeito contra A pessoa vai comprar celular Você compra da internet? Eu acho que muita gente Comprou na loja ainda Do celular Sabe por quê? Valor caro Como é que a pessoa Vai confiar? Talvez confie Se a Hoje em dia É até mais Meio complicado isso Às vezes tem galera Com muito seguidor Vendendo celular Computador Papapá E não tem credibilidade É tudo enganação Pra te enganar Pra te ludibriar Assim a palavra Mas vai Então você tem que tomar cuidado As pessoas preferem Loja física Principalmente produto Tipo de mais alto As pessoas preferem Na loja física Se não preferem Na loja física Preferem que o cliente A loja Pegue E leve na casa dele Pra ele testar Entendeu? E mesmo assim Ainda tem muito golpe Então O comércio eletrônico Ele é bom É Pra esse tipo de produto Ó Por enquanto Pode ser que vai pra frente O mudo Pode Sem dúvida nenhuma Mas por enquanto Pra esse tipo de produto Aqui Produto Que você sabe Que tipo Na pior das hipóteses Vai vir quebrado Um ou dois Entendeu? É um negócio Baixo Preço baixo Até hoje Vamos dizer Loja de imóveis Vai comprar um móvel Tem que ser realista Porque você vai gastar Tipo Cinco, seis, sete Oito mil reais De um negócio De imóveis Obviamente Não vai pegar os móveis Ali na hora E entrega Então isso nunca mudou Entendeu? Então O comércio Varejista Vai ser engolido Talvez as casas Barri Esse tipo de comércio Talvez Não criarem Marketplace Mas eu mesmo Qual que é a minha estratégia Aqui na loja O meu objetivo É montar Várias casas De jeans Em várias cidades Em loja pequena Uma loja pequena De bairro Que é garantida Pela internet Estou vendo muito Pela internet Hoje em dia Eu gasto Cinquenta reais A cem reais Por dia Só Com Tráfego pago Impulsionamento Facebook Instagram E agora Estamos puxando Para o Youtube Ainda porque Eu quero crescer O nosso canal No Youtube Entendeu? Então Os comércios Em si Não vão quebrar Não vão falir Mas eles vão ficar Mais espertos Porque hoje Não vale a pena Você ir num shopping Colocar a sua loja Num shopping Pagar lá Trinta mil reais Num shopping Vamos colocar Um negócio Temida a vida Se for um shopping Mais basiquinho Você vai pagar Vai Trinta mil reais Uns cinco mil Cinco a dez Vamos colocar De cinco a dez Vai pagar Num shopping Mais basiquinho Não vale Pô Compensa Pegar uma loja Dessa Igual a minha Assim Mil reais Por mês E daí Você gasta Tipo Três mil De impulsionamento Dá quatro mil reais É muito mais barato Que um shopping Dá muito mais resultado E muitas pessoas Vão te conhecer Pela internet Hoje O jogo mudou Galera Qual que é O ouro De hoje em dia Qual que é O produto De ouro De hoje em dia É A internet É audiência Quanto mais audiência Você tiver Mais dinheiro Consequentemente Vai ganhar Tá Esse é o jogo Hoje em dia Você vê vários Influenciadores Aí também Estão criando Produtos físicos Porque O digital Já tá ficando ruim Você me entende? Eu vendo Eu vendo aqui Um curso De cento e noventa e sete reais É um curso caro Não é um curso caro Sim Cento e noventa e sete reais Não é barato Do mundo que tem E sabe por que Vende? Porque Eu trabalho com jeans Eu sou especializado em jeans Eu tenho uma loja De jeans Há seis anos Faturando Ganhando dinheiro Lucrando Por que você acha Que vende Porque a pessoa confia Você entendeu? A pessoa acaba Confiando em mim Já sabe Que eu tenho loja Sabe quem eu sou Me conhece Então por isso A pessoa compra Hoje os influenciadores Estão criando em produtos Físicos Segura o mesmo Falo Segura esperto Ele montou Casas de aluguel Não tá Ah É só Influência Põe da vida Não Casas de aluguel Não É Bebida da mansão maromba Goró da mansão maromba Gelo de coco Da mansão maromba Roupa da mansão maromba Não é terceirizado O cara tá comprando fábrica Tá fazendo sociedade Com fábrica O negócio é dele Se a pessoa quiser fazer Vai fazer com o mundo Você entendeu? Então assim Negócio físico Vai? Falir? Não? Vai Obviamente Você Entrar Pra onda Digital Hoje Quem vende Não é o melhor Melhor qualidade O melhor produto Você vê que o dono Não vendia nada O lanche dele Não é o melhor Mesmo assim Eles são quem mais Vende hambúrguer Por quê? E não é barato Tá? Um lanche desse tamanho 15 conto Cara 15 reais Eu compro um lanche Lá embaixo Lá na avenida Lá desse tamanho Assim uma baguetona Tia de salsicha Pão Salsicha Bacon Tudo que você imaginar Então hoje Quem vende mais É quem é mais conhecido Quem é mais visto Já viu aquela frase Quem não é visto Não é lembrado Então seja visto Pra ser lembrado Tá bom? Fica a dica pra você Que tava com medo De perder teu comércio Você não vai perder Só tem que entrar Parado digital Tá? Você tem que criar conteúdo Igual eu tô fazendo aqui Rapaziada Podem ter pouca visualização Porque é um nicho Específico Mas eu vou te falar uma coisa Duvido que alguém fale Tanto de jeans Que nem eu Se você souber Alguém falar Tanto de jeans Que nem eu Dicas Conhecedores Conteúdo Moda Todas essas coisas Comenta aí Fechou? Tamo junto Vamos que vamos Pra próxima Tchau Tchau